Salve galera, beleza? Raul Kiminares, estamos aqui para mais um capítulo de lança-série do Zero Attack Instinction. E no capítulo de hoje, vamos ver se a gente faz aqui um mech. É isso aí, um mechzão brabo. Eu já coloquei um monte de item aqui, vou ver se tá tudo certinho, né? Cadê ele? Aqui, ó. Falta um pouco... 25 cristais só. Pior que ele estava aqui rapidinho, eu pensei que era 200, mas 225. Eu já tinha pegado daquele dia pra fazer já, né, o nosso replicator. Vou pegar aqui 25. Beleza. Bora aqui então. A gacha tá até agora na produção, só que a gacha agora acabou a fibra dela e ficou com uns pellet, então acho que tô com bastante perola negra já. Vamos ver aqui, ó. Tô com 309 perola negra. É uma quantidade boa. Então, beleza. Fazer aqui, ó. É só 25 ele perola negra. Então é bem de boa. Tá, tô com esse negócio aqui. E agora, como é que é? Eu vou querer também fazer essa pistola. Pistola, escudo. Nossa, tá bastante cristal, hein? Acho que vamos ter que formar mais cristal. Mas beleza. Vou pegar aqui. Cadê ele? Só comer? Nossa, ele é muito grande, velho. Aí, galera. Esse mechzão de vento, tá? Ou ele vem com essa cor mesmo? Caraca, que topo. Ele é dessa cor mesmo? É a cor aleatória do mechzão? Ou ele tá enferrujado? Não sei se ele vem com a cor aleatória. Não tem o material pra fazer mais um. Ele é ruim. Combustível 100%. Qual o combustível dele? Será que ele aumenta? Olha, ele vem com 14 mil de vida. Nesse nível, né? Aí, o módulo. Acho que aqui eu vou ter que colocar aquele shieldzinho. Eu tenho até BP ali, mas eu não vou ter... A quantidade pra fazer a melhorada. Por enquanto, eu vou ver se consigo fazer a normalzinha. Vamos pegar aqui. Eu só queria fazer a pistolinha também, só que será que eu tenho tudo pra fazer? Eu não vou... Vai faltar cristal. Tá, eu vou pegar um pouquinho de cristal, que eu sei que um ali 200 e depois tem que fazer mais um, né? Então, vamos dar uma forma de ler rapidinho e aí eu volto aqui pra fazer os itens faltantes aí. Beleza, galera? Tô chegando aqui com tatuzinho cheio de cristal. Vou colocar ele aqui do lado, né? Pra facilitar a sua transferência aqui, né? Então, beleza. Vou passar aqui o cristal todo. Não sei se vai faltar mais alguma coisa, mas acredito que não. Calma aí que... Daqui não dá pra passar, não. Beleza. Epa, pum. A gente vai precisar disso aqui, né? Que é o que esse aqui? Esse aqui deve ser aquele módulo que falou. Isso aqui. Ih, vai faltar um pouquinho de polímero ainda. Então, acho que isso vai ficar pra uma próxima. Tô sem polímero, né? Pra mim é até um pouquinho antes, mas... Acabou tudo. Ai, meu Deus. Pesado que esse negócio é. Ai! O que que tá aí tem pesado, velho? Beleza. Vou colocar esse negócio aqui. Agora, tipo, esse aqui é meio que armadura dele, né? Olha que da hora. Top. Acho que vai ter que deixar elementos dentro dele, né? Ele vai... Ele anda até que bem. A movimentação dele é boa. Elemento combustível dele? Acho que é, né? É. Tá, que você tem que ter elementos dentro dele. Vamos ver o que acontece aqui. Beleza. Vai, tá... Vai, tá com a pistola na mão, sabe? Que não tem pistola. Ué? Outra pistola aumenta o dano? Eita, voando. Tô voando. Vamos ver aqui o dano. Ai, o dano dele é bom. Ó, ele é primitivo. Já bate aqui, então, nos bichos, velho. Ele farma carne ainda. Você faz alguma coisa. O que que eu fiz, velho? Que isso? Eu fiz um campo de força. Que da hora isso aqui, velho. Nossa, o seu solta um campo de força, galera. Aquele aqui direito eu miro com a pistolinha. O dano da pistolinha também é bom. Eu consumi combustível? Esse combustível, será que é o... É gasolina mesmo? Não tô vendo gastar elemento nem nada. Como é de ficar sem combustível aqui? Ficar travado com esse bicho meio do nada. Eu não trouxe uma maragabinha. Quanto maior o bicho, maior o dano. Não entendi essa parte. Um tiro e dá três de espalha. Nossa, mas é bem torto esse negócio. O do Rex deu 300 e pouco. O do Spitter aqui dá quanto? 100. Agora deu 300. Não entendi o que aconteceu aqui. Caraca, mas muito top isso, velho. O Bronto Esquileta, com certeza, o bicho tem mais vida aqui. Vamos ver. É, o do Bronto tá dando 300. Nossa, combustível. Claro, o combustível encheu, não. Acabar com o combustível aqui, vamos ver o que acontece. Ah, consumiu um elemento, é isso mesmo. Pode sentar a bala aqui, que vai gastar o elemento mesmo. Nossa, mas vai até aqui bem rápido, né? Nossa, mas ele dá bastante dano até. Será que com a pistolinha dá mais dano? O bicho já tomou um daninho já também, né? Não tomou dano do quê? Só de gastar... É de calor? Acho que o calor tá me dando dano. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Eles não são expulsos desse lugar, né? Pelo jeito. Cara, o Bronto Esquileta tem muita vida, né? Será que ele consegue sair daqui? Tem meu escudo? Ah, se eu sair do escudo... Ah, entendi. Quero ver até onde eu bloqueei esse escudo. Tá, ele vai conseguir entrar? Quando eu uso ele gato... Não, não gato. Não, escudinho legal, né? Adorei esse escudo, o bicho só entrou. Não aconteceu nada com o escudo. Não entendi como é que usa. Eu acho que é só dano à distância, talvez. É, fazer a arminha. Bicho, morre? Se aguentar um pouquinho, não. Ah, o Bronto ali tá triste. Ele não quer morrer, galera. Desistir da luta. Eu vou até aqui legalzinho, velho. Ele demora pra pegar altitude. O calor tá em 80% agora. Como é que eu resfrio ele? Tem algum botão que resfrio ali? Vou esperar mesmo? Acho que vou esperar. Beleza. Agora a Gabi vai chegar aqui. Eu vou fazer a pistolinha pra ver se muda alguma coisa com a pistolinha, né? Tu tem alguma quantidade de botão ali no escritinho? Nada. Não, não. Eu já tenho sim. Tenho... 100, eu acho que falta 80. Hã? Acho que eu tenho 100 e falta 80. Eu tô com 40, 65. Já já tô chegando. Pistolinha... É isso mesmo. Falta 71. Tá, falta... Então, pegando mais uns 10, eu tô indo aí. Sim. Deixa eu ver se eu gostar do Blackpair. Tá. Esperar aqui a Gabi trazer o polímero. E eu mostro pra vocês aí como é que funciona a pistola dele. Ele tem uma já, mas não sei o que que é a diferença. Mas vamos ver aí. Beleza, galera. A Gabi acabou de chegar aqui. Vamos ver aqui a pistolinha. Ah, mas eu tô colocando aí. Coloca aí. Aí. Deu. Peguei uma long neck também. Fiz aqui. Mas será que ela vai no lugar... Ô, esse zinho é pesado, velho. Vou ficar só gigante com robô gigante e não tem que se pesar tanto assim. Nada a ver, né? Beleza. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Eu acho que eu tenho que botar... É, eu vou ter que botar no lugar isso aqui. Nossa, mas ele fica sem armadura. Se eu fizer isso, né? Ele perde durabilidade se eu desequipar aqui. Caraca! Mas aí também, né? Não, mas isso aqui é... Calma aí, velho. Eu penso que isso é uma pistola, né? Não um canhão. Caraca, velho. Alce. Ah, eu acho que isso aqui é o que eu uso daquela outra munição, né? Tem aí, tem aí. Caraca, velho. É isso aqui. Ele fica só completamente parado. Consegue me trazer aqui fora? Parece que toda vez que eu tiro o escudo, ele perde ainda também uma porcentagem aqui de vida. Ó, o escudo. Nossa, ele perdeu bastante durabilidade. Só que eu não entendi esse domo, como é que ele funciona. Se alguém souber aí na descrição, fala pra mim como é que ele funciona. Se é só tio projetas de longe? Se é contra o dragão? É fazendo o que? Na descrição. É, nos comentários, nos comentários. Você tem que conjectar o negócio? Um dos test bags. Eu deixei só com o loot do titã. É verdade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele deve ser esse negócio aqui, né? Esse foguete. Ou esse. Um dos dois, né? Vamos ver aqui. Qual que é a munição desse treco aqui. Primeiro eu vou botar esse aqui dentro. Se eu ficar em postura, continua a zero. Não é esse não. Deve ser esse aqui, né? Ah, é esse mesmo. Esse foguete é um gigante aqui. Nossa, mas deve dar um dano muito alto aqui. Cadê o Bronto, esqueleto? Eu quero dar uma roquetada naquele Bronto, velho. Cadê? 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 Ele tá por aqui, né? Ali, ali, ó. Eu tinha brigado com ele, então ele deve estar com uma vida meio baixa. Dá uma roquetada braba nele aqui, ó. Nossa! O dano até que é legal. O dano é legal. Mas é bem caro ficar fazendo isso. O bicho até fugiu, velho. Ele tomou um dano de 1.500 e outro dano de 4.500. Caraca, velho. Eu queria que ele morrisse, né? Morra, esse bicho. Acho que eu precisaria dar mais dano, né? Quer um dano bem mais rápido. Aê! Matamos esse Bronto miserável. E aqui não morri de jeito nenhum. Mas é isso aí, galera. Esse aqui é um mechzão. Olha que bicho bolado, né? Então é isso aí. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. E é isso aí, então, galerinha. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.